Só ver o Master, o som que toca e faz a galera dançar. O som que toca e faz a galera dançar. O som que toca e faz a galera dançar. O som que toca e faz a galera dançar. O som que toca e faz a galera dançar. O som que toca e faz a galera dançar. O som que toca e faz a galera dançar. A galera dançar. É dez. É dez. É dez. Essa rapaziada é show. É show imigualável. É show imigualável. Até a próxima. É. É. É.